Item 5, processos 48.500, 306, 2015, 46. Propósito de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia e dos critérios gerais para definição da revisão do modelo de receita teto das licitações na modalidade leilão público para contratação das concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator, doutor André Pertone. Essa semana nós estamos dando dois sinais para o mercado no que diz respeito ao UOC. Terça-feira foi aprovada já a definitiva UOC da AD, segmento de distribuição, que aumentou de 7,5 para 8,09, já foi aplicado aqui no processo da Coelci e agora instaura-se. A proposta é de instaurar uma audiência pública para alterar o UOC do segmento de transmissão. E a Resolução Normativa nº 592, de 17 de dezembro de 2013, estabeleceu os custos do capital próprio e de terceiros e fixou os critérios para aferir a estrutura de capital a ser utilizada na definição da Receita Anual Permitida RAP, teto das licitações, na modalidade de leilão público para contratar as concessões da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica. Após publicada a Resolução 592, a ANEL então realizou os leilões de transmissão, o 11 de 2013, o 1 de 2014, o 4 de 2014 e também o 7 de 2014, em que foram licitados ao todo 27 lotes. Em 12 não houve propostas. E em 2014, o Grupo de Estudos do Setor Elétrico, GESEL, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como resultado de projetos envolvidos em parceria com a Embaixada Britânica no Brasil, apresentou à Superintendência de Regulação Econômica, da ANEL, estudo com a sugestão de alteração do modelo para o cálculo da RAP para empreendimentos de transmissão de energia elétrica. Em 8 de janeiro de 2015, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, divulgou novas condições financeiras para os leilões de transmissão de energia elétrica, alterando a participação máxima do banco de 70% dos itens financiáveis para 50% dos itens financiáveis. Essa foi uma alteração importante. E a Superintendência de Regulação Econômica e de Estudos Econômicos do Mercado, a SRM, em 5 de fevereiro de 2015, emitiu a nota técnica 27, nota técnica conjunta da SRM, da SCT, da Assessoria da Diretoria e também da SGT, na qual recomendou aprimorar a metodologia e os critérios para definição da receita teto das licitações, na modalidade de leilão público para contratar as concessões de serviço público de transmissão. A nota técnica apresentou análise de impacto regulatório relativa ao regulamento proposto nos termos da Resolução Normativa 540, de 12 de março de 2013, ao relatório. A abertura de audiência pública já se manifestou à Procuradoria, então passo à fundamentação. Os leilões para contratar as concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica realizados pela NEO a partir de 2013, na vigência da Resolução Normativa 592, de 13, indicaram uma acentuada queda de competitividade e interesse dos proponentes. E o gráfico 1 mostra a quantidade de lotes sem oferta licitados pela NEO em leilões desde 2013, bem como a média de propostas efetuadas em relação a cada lote licitado. Então nós temos na linha vermelha os lotes sem propostas e na linha verde a quantidade de propostas por lote. Aqui o que a gente quer mostrar é que a competição diminuiu, ou seja, quando havia o lote mesmo licitado, mas a competição caiu bastante. Observa-se no gráfico acentuada a queda na competitividade e no interesse dos proponentes dos leilões de transmissão a partir de 2013. Em termos de investimento, embora em 2014 cerca de 70% do investimento previsto foi licitado com sucesso, verifica-se a elevação expressiva do percentual de investimento não contratado conforme mostra o gráfico 2. A gente vê esse número crescendo a partir de 2011 e se acentuando entre 2013 e 2014. A redução de interesse dos proponentes dos leilões de transmissão mostrada no gráfico 1 e 2 e a alteração das regras de financiamento firmadas pelo BNDES motivaram a reavaliação dos custos do capital próprio e de terceiros. Então, a agência fez uma análise de como que se comportariam os pesos do custo de capital próprio e de capital de terceiros, além dos critérios para aferir a estrutura de capital a ser utilizada na definição da receita teto das licitações. A determinação do custo de capital e dos demais parâmetros do modelo são fundamentais no processo de cálculo da receita teto das licitações na modalidade de leilão público para contratar as concessões para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica. Uma vez fixado os custos de capital e a metodologia de cálculo da RAP, torna-se possível, então, estimar o retorno esperado do empreendedor caso participe de processos licitatórios de nova concessão do segmento de transmissão, o que, por sua vez, afeta as decisões de investimento dos agentes de transmissão. E para definir a taxa de remuneração máxima das transmissoras, a SRM propôs adotar o método consagrado do custo médio ponderado de capital, combinado com também consagrado o modelo de precificação dos ativos. Esse foi utilizado para estimar o custo de capital próprio. Para definir o custo de capital de terceiro, foram consideradas as condições de financiamento do principal financiador do segmento de transmissão, que é o BNDES. A SRM propôs, então, utilizar parâmetros em comum com os processos 48.500.027.49, que foi referente ao custo de capital a ser utilizado no cálculo da remuneração dos investimentos das concessionárias de distribuição no quarto ciclo de revisão tarifária periódica das distribuidoras, associado a parâmetros exclusivos para a licitação na transmissão, de maneira a obter valores adequados para o custo de capital e a estrutura de capital a serem empregadas na definição da remuneração das transmissores. A aplicação da metodologia constante na nota técnica 27, considerando os parâmetros da tabela em dois, resultou, então, no custo médio ponderado de capital entre 7,63 a 7,86 ao ano para simulações realizadas. Ademais, a metodologia proposta leva o OQ médio considerado a depender do prazo de construção do empreendimento e da estrutura de capital para financiar o investimento, podendo oscilar além desse intervalo. Então, nós temos aqui os parâmetros utilizados e também no caso do capital próprio e também no caso do capital de terceiro. É o que as duas tabelas apresentam e nós estamos submetendo, então, a audiência pública para melhor aferir esses valores. E, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 4500-0306-2015-46, voto pela abertura de audiência pública documental de 9 de fevereiro a 2 de março, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a metodologia e os critérios gerais a fim de definir o custo de capital a ser utilizado no cálculo da receita teto das licitações na modalidade de leilão público para contratar as concessões de prestação de serviços públicos de transmissão. A ideia é que no próximo leilão já seja incorporado esse novo OOC no cálculo dos investimentos. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Quero elogiar o trabalho e dizer que eu tenho certeza que, com o esforço que a ANEL está fazendo na revisão da remuneração e na estruturação dos empreendimentos, do edital, certamente aquela tendência que se verificou em 2013 e 2014 vai ser revertida e teremos sucesso nos leilões a serem realizados esse ano. E só reforçar o ponto também que certamente os movimentos que serão feitos não é só uma questão de rever o OOC, que é um dado importante, mas sabemos que tem um conjunto de outros desafios, digamos assim, que estão impactando de maneira relevante o ritmo de construção e até a atratividade desses leilões de transmissão e em alguma medida também de geração, especialmente de transmissão. Portanto, a ANEL, o próprio Poder Concedente, está atento a isso e nós estamos fazendo toda uma reflexão em torno de melhor endereçar todas essas questões que estão impactando para realmente... Nem tudo o que está acontecendo é resolvido na definição do OOC. Isso é importante ter presente isso. O OOC é um dado importante, relevante, ele tem a sua importância, mas, de fato, outros aspectos também serão endereçados. É importante, Romeu, só, até sentando aí a sua reflexão, e citar que o processo ambiental, inclusive a gente está até fazendo análise no instrumento editalício para melhor, torná-lo mais objetivo, melhor, definir a questão do risco do empreendedor e do risco do poder público, porque hoje, associado ao OOC, eu acho que o OOC é um componente importante, mas o aspecto ambiental também tem seu efetivo, tem seu efetivo, digamos assim, relevância na questão dos leilões de transmissão. O que a gente tem observado é que, cada vez mais, o licenciamento ambiental na transmissão é dificultoso, ou seja, são exigidos cada vez mais estudos, cada vez estudos mais onerosos. Cito aqui, eu fui relator de um caso recente, que foi uma linha da Isolux, que sai de Tucuruí para Oishiminá, onde foi exigido até o método Rapel, que era uma novidade, nunca foi exigido empreendimento de transmissão. E isso é oneroso, não estou defendendo que não seja exigido. O meu ponto é o seguinte, é que isso não é considerado pelo empreendedor, os R's que vêm da EPE não consideram, se você observa a prática da análise dos órgãos ambientais, não consideram, e surge, então, como uma novidade para o empreendedor. É um ONU a mais, em que ele tem que suportar, dentro de uma equação de custo bem apertada. E essa novidade, cada processo, ela está se aprofundando, sendo feito mais exigências. Então, é importante que essa equação fique melhor definida, e que a gente estabeleça o limite do que é responsabilidade do empreendedor, quando participa do leilão, e o que pode vir a ser responsabilidade também do poder público, até para remunerá-lo de forma adequada, para fazer frente às exigências dos órgãos ambientais. E aqui eu me apego a dois pontos. As exigências ambientais, que estão cada vez aumentando, a quantidade de estudos e de aprofundamento, e também a questão temporal. Nós estamos tendo problemas de empreendimentos que, para obterem as suas licenças, está demorando, muito além do razoável nos órgãos ambientais, tanto no órgão federal, quanto nos órgãos estaduais. Esse é algo que também tem que se fazer presente nessa análise. E nesse ponto, especificamente no que diz respeito à questão temporal, a gente evoluiu bastante, de 14, 13, 14, 15, até por uma ação da Agência Nacional de Energia Elétrica, nos processos de licitação, buscando representar de forma melhor o tempo para a execução da linha. A gente está mais aderente à realidade, porque os prazos, muitas vezes sugeridos, não eram condizentes com a realidade. Mas, mesmo assim, nós ainda enfrentamos esse problema. E outra questão é o custo fundiário, que é uma novidade que começou a impactar bastante também os lances. Essas linhas, hoje, em grande medida, a expansão da geração de grande parte, de grande bloco de energia, que está ocorrendo no norte do país, nós temos toda a fronteira amazônica a ser explorada, o restante do país praticamente todo explorado. Então, exige grandes linhas de transmissão que saem do norte para chegar no centro de carga, que é o estado de São Paulo, o estado do Paraná. E essas linhas, elas perpassam terras por vários estados. Nós temos o Mato Grosso, do diretor Jurosa, é um estrado proeminente na agricultura, onde o valor do hectare é alto, e muitas vezes os métodos não estão refletindo de forma adequada o custo da terra. E que, de 2014 para 2015, essa questão também emergiu como um novo dificultador no processo de licitação de transmissão. Então, a gente espera, em breve, como o Romeu colocou, diante dessas reflexões e estudos que estamos fazendo, sanar essas questões. E um passo importante é dado até com a UOC, tornando uma proposta aqui muito mais realista para a situação de mercado. Eu gostaria de acrescentar nessa questão da compensação ambiental, que, desde quando começou, principalmente as licitações, eram um valor considerado por todos os investidores, em torno de mais ou menos 0,5% do investimento em compensação ambiental. Esse valor tem explodido e parece que não tem limite. Aquela resolução Conama, ela parte de 0,5% e não tem limite final. É uma preocupação que vocês observam, principalmente nos empreendimentos de geração, que os empreendedores têm que fazer de tudo. É cobrar deles, fazer, inclusive, estação de esgoto, construir escola, coisas que não estão no escopo. Isso daí não é compensação ambiental. Então, eu acho que aproveitam demais o empreendimento do setor elétrico para bancar infraestrutura que não é de competência daquele empreendedor. Então, isso faz com que perca atratividade os empreendimentos, porque todo mundo não sabe o final qual que seria. E também, além disso, é estruturar os órgãos ambientais com carros, com barcos. Isso daí não tem nada a ver com compensação ambiental. Então, é uma preocupação que a gente vê. Isso daí tudo impacta na hora de o empreendedor fazer o lance, principalmente em regiões que tem, e o Brasil tem bastante, que é a questão de reservas indígenas. Então, você passa 30, 40 quilômetros de reservas indígenas, tem impacto na FUNAI. É um negócio absurdo. Então, eu acho que temos que repensar, o país tem que repensar um pouquinho sobre as obras que nós precisamos fazer. Se eu pudesse fazer só mais uma complementação, acho que ficou bem claro que existe um esforço num tripé que a NEO está fazendo. O primeiro tripé é que é a revisão dos projetos. Então, envolve remuneração de capital, que está sendo discutido hoje, envolve realismo no prazo, como bem é ressaltado pelo diretor André, inclusive de custos fundiários e a nossa matriz de custos. O outro processo que foi ressaltado pelo diretor Romeu é a divisão da matriz de risco. Então, é preciso fazer uma revisão de como a matriz de risco é dividida e é claro que é sempre uma decisão um pouco complexa, mas isso tem que ser enfrentado. Mas o terceiro tripé que a NEO também já está tratando, já foi anunciado, é um acompanhamento mais rigoroso dos prazos, então é a gestão dos contratos, como o nosso diretor geral gosta de falar, e não meramente uma fiscalização passiva. então é um esforço conjunto baseado num tripé para poder permitir que a gente retorne a 2006, 2005 quando as linhas de transmissão não eram problemas e normalmente até elas antecipavam nos prazos estabelecidos. Eu gostaria de fazer mais uma ponderação até para os senhores terem o que é a dimensão do licenciamento ambiental. Hoje o setor elétrico brasileiro convive com um problema grave. Nós temos um contrato de concessão que foi de 25 de janeiro de 2012 com o contrato de concessão número 3 de 2012 que estabeleceu um prazo de 36 meses para a construção da linha que ia interligar o estado de Roraima ao sistema interligado nacional. É a linha que sai da subestação de Lexuga, 500 KV em Manaus e vai até a subestação de Boa Vista, 500 KV na capital do estado de Roraima de Boa Vista levando a qualidade levando a segurança da energia para o estado de Roraima que hoje depende em grande medida da energia que é mandada pela Venezuela e que com o passar do tempo sobretudo nos últimos anos está cada vez mais instável esse fornecimento de energia. É preocupante essa questão e essa linha que teve o contrato de concessão assinado em 2012 e que nele estava estabelecida a entrar em operação da linha agora senhores diretores 25 de janeiro de 2015 era para estarmos comemorando a interligação do último estado brasileiro que se encontra isolado ela está parada até hoje em função de exigências da FUNAI ou seja a gente tem que encontrar uma equação para resolver os problemas se a FUNAI está fazendo exigência que aponte os estudos aponte as medidas necessárias mas desde 2012 nós estamos parados até hoje não foi erguido uma torre sequer porque a linha não tem licenciamento ambiental e o licenciamento ambiental não é concedido em função de exigências da FUNAI com problemas na passagem das tribos Vaimiris e Atroaris eu só quero lembrar convivi muito e conheço bem ou seja cresci naquela região inclusive por diversas vezes já estive na tribo Vaimiria-Troari ao se ligar Manaus a Boa Vista nós temos a BR-174 a BR-174 ela perpassa a tribo Vaimiria-Troari inclusive há uma autorização do DENIT que se use a faixa de servidão da BR-174 para passar a linha lexuga Boa Vista na faixa de servidão da BR-174 ou seja fazendo uma análise não me compete fazer análise do órgão ambiental mas fazendo uma análise de engenheiro que sou o impacto ambiental tendo em vista que vai não vai destruir floresta já vai usar a faixa de servidão da própria estrada é muito reduzido do que num traçado em que a previsão fosse mata-vige então é uma questão que com a melhor gestão que nós estamos conforme apontado pelo diretor Tiago a melhor gestão desses contratos envolvendo os órgãos envolvendo o poder público envolvendo o Ministério de Minas e Energia a própria ANEL buscar sanar essas pendências porque essa linha hoje que encontra-se pendente ela tem uma função estratégica para o país importantíssimo é a interligação da última capital que se encontra isolada no sistema interligado ou seja levar uma nova fronteira de desenvolvimento para o estado de Roraima mas ainda tenho aqui as esperanças que essa melhor gestão a efetividade nessa negociação com os órgãos ambientais a gente consiga superar esse entrave e já iniciar as obras dessa linha de transmissão que tem 715 quilômetros de extensão e é tão importante para o sistema interligado nacional então feitos os comentários e até mesmo o desabafo em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclama que a desigualdade decidiu pela abertura de audiência pública documental no período de 9 de fevereiro a 2 de março de 2015 visando obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da metodologia e os critérios gerais a fim de definir o custo de capital a ser utilizado no cálculo da receita teto das licitações na modalidade de leilão público para contratar as concessões para prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica sendo esse o último item da nossa pauta declaro então encerrada essa terceira reunião pública extraordinária bom dia a todos do serviço público Obrigado.